Música O prefeito Renin de Joviania recebendo a principal homenagem do estado de Goiás das mãos do governador Ronaldo Gaiado que é a comenda de ordem a Ianguera. Prefeito, parabéns pela emoção de receber essa importante homenagem. É com muita alegria, com muita satisfação que eu recebi essa importante comenda. Com toda humildade, com toda simplicidade, eu ofereço a toda a nossa população da nossa querida cidade de Joviania. Sinal que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Através desse reconhecimento eu quero oferecer esse trabalho para toda a nossa população. Renin, fala das obras importantes que você tem conseguido para o seu município. Estamos aí no termo de um hospital maravilhoso que será referência em todo o sul de Goiás. Fazendo 76 casas do CAD, do Cadastro 1 dos nossos governadores. Estamos em licitação do ginásio de esportes, da pista de Cooper de 3 quilômetros, tanto para o ciclista quanto para o pedestre. Várias ruas que serão asfaltadas agora. A sociedade está ganhando com isso, pelo trabalho, pela boa vontade. Joviania é alegria, é um governo tranquilo, de paz, de amor. Alessandra, um dia extremamente importante, o reconhecimento do grande trabalho que vocês têm feito, você principalmente ao lado do prefeito Renin e para o Joviania. É um trabalho que juntos, como prefeito e primeira-dama na assistência social, a gente quer estar fazendo o melhor, está dando o nosso melhor para a nossa cidade, o nosso município. E é muito importante receber essa homenagem do governador Caiado. Renin, parabéns, muito sucesso, que Deus continue e te abençoa. Amém, né? Eu fico muito honrado, lislongeado por esse momento, que eu acho que é um momento ímpar, né, na minha vida. Para mim, foi a maior homenagem que eu recebi na minha história. Todo sábado, a dificuldade de vida que eu tive aí há dois anos atrás. Hoje eu estou aqui vivo e forte e recebendo uma linda homenagem que muito me honra e me honra maior o meu município e toda a nossa gente. Obrigado, Deus, e obrigado por esse momento tão lindo na minha vida.